Eu sou a Jane. Eu sou o John. Cartão de banco e certidão de casamento. Somos casados. É, acho que agora somos. Para eles não avisarem que nos juntariam até a última entrevista. É uma tática antiga da KGB. Um casal atrai menos atenção. Super romântico. E o que vocês dois fazem? Somos engenheiros de software. Ministrar dose única sem baixas. O quê? E acham que se a organização não juntasse vocês, vocês seriam compatíveis? Você parece um bebê. Você está sentada embaixo de um abrigo que eu fiz. Eu acendi essa fogueira, eu peguei esse peixe para você. Construir abrigo, comida, fogo, água. Pô, não. Talvez. Trabalho, vida, romance, tudo faz parte do mesmo projeto. Você falou que me amava. É, você também falou. Mas a gente ia morrer. Então, não era sério? Não, mas é. Isso é legal. Não faz isso. Desculpa. Desculpa. É só um trabalho, não é vida e morte. Você. Você senta melhor? Desculpa. 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 Desculpa.